Com o dinheiro E viaja a qualquer país O dinheiro lhe faz muito bem Só não faz você viver feliz Com o dinheiro você compra carros Muitas roupas para se vestir Só não compra o poder de Deus Nem a morada que há no porvir As riquezas e um bom viver Não garantem o real perdão O dinheiro compra esse mundo Mas não vai comprar a salvação Com o dinheiro você tem amigos Sem dinheiro te deixarão Só te amam pelo que tu tens Se nada tens te desprezarão Nessa vida só vale quem tem Mas no céu só entra com perdão As riquezas lá são incontáveis Com Jesus na eterna serão Eu vou ver um crente sempre alegre Não pense que é dinheiro Que ele tem Ou dinheiro Ou sem dinheiro Ele é alegre Porque ele vai morar Na nova Jerusalém A alegria do crente é diferente Não se compara com o mundo de ilusão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade Terá seu galardão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade Terá seu galardão Quando ver um crente de verdade Crente alegre e cantando Não é para as mágoas Extrair Ele canta Porque sua alma é salva Sempre cantando Ao céu irá subir A alegria do crente É diferente Não se compara com o mundo de ilusão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade Terá seu galardão Essa alegria é pra toda a eternidade Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade Terá seu galardão Era seu galardão A alegria é pra toda a eternidade A alegria do crente é pra toda a eternidade A alegria do crente é como a rocha Não se abala com o forte vendaval Mesmo em tempo de tristeza A alegria do crente é pra toda a eternidade A alegria do crente é pra toda a eternidade Sempre alegre cantando Vence o mal A alegria do crente é diferente Não se compara com o mundo de ilusão Essa alegria do crente Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade Terá seu galardão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade Terá seu galardão Terá seu galardão A alegria do crente é pra toda a eternidade A alegria do crente é pra toda a eternidade A alegria do crente é pra toda a eternidade A alegria do crente é pra toda a eternidade Tudo nos mostra que Jesus está voltando Os sinais estão mostrando Tudo se cumprindo está A infração sempre aumentando o que se compra É um sinal que nos aponta que Jesus não parará Naquele dia Jesus vem buscar os seus Conduzir-nos para o céu Ai daquele que fica, fica chorando No clamor desesperado Pois não foi justificado com Jesus no final Perguntarão onde está o meu irmão O meu pai e minha mãe O meu parente, onde está? O desespero e o clamor constantemente Se você não for um crente Jesus não vai te levar Naquele dia Jesus vem buscar os seus Conduzir-nos para o céu Ai daquele que fica, fica chorando No clamor desesperado Pois não foi justificado com Jesus não subirá Querida igreja, como está o teu filho? Quem está o teu filho? Quem está o teu filho? Quem está o teu filho? vai chegar naquele dia, Jesus vem buscar os seus, conduzir-nos para o céu, vai daquele que fica, fica chorando no clamor desesperado, pois não foi justificado, com Jesus não subirá Estou de viagem para o lindo céu, a minha passagem foi Jesus quem deu, não custou dinheiro para eu pagar, foi preso de sangue de quem sabe amar, Deus amou o mundo de uma tal maneira enviou seu filho para nos salvar, habitar com ele no eterno lar No lindo céu, com muita alegria, iremos chegar e ver o Senhor, na linda cidade, a sentação porque recebemos a salvação Para viajar a linda cidade, precisa viver em fidelidade, em deixar o mundo com a vaidade Sendo o cumpridor de toda a verdade, procurando amar com sinceridade Sendo um exemplo para a cristandade, vai morrar com Cristo, o Deus de bondade No lindo céu, com muita alegria, iremos chegar e ver o Senhor, na linda cidade, a sentação porque recebemos a salvação Jesus Cristo 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 A grande glória da cidade de Sião E o galardão que cada um receberá A grande mesa que veremos lá no céu A grande ceia que vamos participar Os patriarcas, os profetas e os apóstolos Iremos ver quando lá no céu chegar Jesus virá e os bebidos subirão Contemplarão as mansões celestiais A grande glória da cidade de Sião E o galardão que cada um receberá A grande glória da cidade de Sião É o último momento para a igreja do Senhor Para o despertamento dos remidos com fervor É o último momento para o crente receber O batismo prometido com o espírito de poder A grande glória da cidade de Sião É o último momento para todo pecador Aceitar a Jesus Cristo, o eterno Salvador É o último momento para quem se desviou Voltar ao lar paterno ao seu primeiro amor A grande glória da cidade de Sião A grande glória da cidade de Sião É o último momento para quem se desviou O evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo É o último momento para quem se desviou A grande glória da cidade de Sião É o último momento para quem se desviou A grande glória da cidade de Sião É o último momento para quem se desviou Nós bem sabemos que este mundo está no fim E Jesus Cristo é o último momento para quem se desviou Muitos sinais que aparecem e nós vemos Os terremórios Os terremórios abalando algum lugar Prepara a igreja para subir ao céu Jesus já nos preparou as moradas junto com Deus Prepara a igreja para subir ao céu Jesus já nos preparou as moradas junto com Deus O evangelho que Jesus Cristo deixou Sempre nos fala de sinais abrazadores A vaidade penetrando em muitos crentes E na igreja vem a falta de amor Prepara a igreja para subir ao céu Jesus já nos preparou as moradas junto com Deus Prepara a igreja para subir ao céu Jesus já nos preparou as moradas junto com Deus Quando eu contemplo a bela natureza A grande beleza obra do Senhor Fico agradecido porque fui chamado Agradeço a Deus pelo seu amor Todas as manhãs ouço a passarada Cantando animada pelo amanhecer Então de joelhos faço oração Vem dizendo adeus pelo seu poder Amanhece o dia logo sai o sol Com o seu calor para aquecer Passa-se o verão e chega o inverno A chuva mansinha começa a descer Faz os verdes pastos brotar na campina As grandes florestas podem reviver Tudo isso mostra o valor imenso E quem fez o mundo com o seu poder Vem a primavera enfeitando tudo As diversas flores perfumando bem Que grande beleza vê-se nos jardins Os lírios do campo ornando também Chega o outono tempo da colheita Dando muitos frutos para alimentar Ó glórias a Deus pela natureza Pela criação do céu, da terra e mar Com o sopro fez o homem viver Deu-lhe o poder pra tudo governar Conquistar o espaço, habitar a terra Tendo condições de passear no mar Mas o tentador derrubou o homem Trouxe o pecado para condenar Deus mandou seu filho morrer numa cruz E todo que crer pode se salvar E este lavrador paciente espera Até que a semente Comece a semente comece a brotar Ele vai regando Sempre trabalhando E até pensando Quando se fará Esta semente do evangelho semeando Até o dia que Jesus Cristo voltar Pois muito breve Aparecerá nas nuvens E a igreja Ele vem a arrebatar E em breve a colheita Jesus vem fazer Jesus vem fazer Os crentes remidos Cheios de poder A boa semente Sempre semearam Tanto trabalharam Para reviver Esta semente Do evangelho semeando Do evangelho semeando Até o dia Que Jesus Cristo voltar Pois muito breve Aparecerá nas nuvens E a igreja Ele vem a arrebatar Deus o nosso Pai É um lavrador É um lavrador Jesus a videira Sempre crescerá Sempre crescerá Dando muitos frutos Em cada coração E nos preparando Para a redenção Esta semente Esta semente Esta semente Do evangelho semeando Até o dia Que Jesus Cristo voltar Pois muito breve Aparecerá nas nuvens E a igreja Ele vem a arrebatar Que Jesus Cristo Também Aparecerá nas nuvens Ou afastar nas nuvens Ou afastar nas nuvens Quando Cristo sua igreja vier buscar Este mundo em muitas trevas irá ficar Mas os remitos com Jesus irão morar Novos índios lá no céu vão entoar Nas botas do cordeiro só entrarão Os remitos pelo sangue de Jesus Já começaram a gozar o céu mesmo aqui Naquele dia com Jesus irão subir Com alegria todos os salvos disputarão As belezas que existem lá no céu Pois a coroa e também o galardão Serão entregues na mansão do nosso Deus Música Jesus disse aos discípulos Fiquem esperando que eu vou mandar um consolador O Espírito Santo ficará convosco O poder de Deus, poder renovador Poder, poder, poder pentecostal Poder que vem do alto em nome de Jesus Poder, poder, poder pentecostal Vem hoje batizar Espírito de luz Música Todos os discípulos Todos os discípulos oraram Todos os discípulos oraram destinos Quando de repente a casa encheu Línguas de Deus Línguas de fogo Línguas de fogo que eram sobre eles Todos receberam o poder de Deus Poder, poder, poder pentecostal Poder que vem do alto em nome de Jesus Poder, poder, poder pentecostal Vem hoje batizar Espírito de luz Se esta igreja começa a orar O Espírito Santo Deus vai derramar Línguas estranhas vai aparecer Glorifique a Deus para receber Poder, poder, poder pentecostal Poder que vem do alto em nome de Jesus Poder, poder, poder pentecostal Vem hoje batizar o Espírito de Luz Poder, poder, poder pentecostal